O Mype Cards está com uma grande promoção para novos usuários. Na sua primeira compra acima de R$100, você pode usar o cupom ZUBA20 para ganhar R$20 de desconto nessa sua compra. Então conheça o Mype Cards, onde você pode encontrar todos os card games. Acesse o link na descrição e saiba mais. Oi, eu sou o Zubi e hoje trago para vocês aqui mais um vídeo de Dual Links, dessa vez para a gente falar sobre as novidades que estão chegando no jogo. Novidades de outubro, tivemos a TGS, a Tokyo Game Show, que apresentou novas boxes e novas estruturais para o Rush Duel no lançamento do Novo Mundo. Só que no fim do mês também teremos um personagem de Speed Duel muito agardado. Primeiro vamos começar aqui com a Tokyo Game Show. Eles anunciaram o Go Rush, que é o próximo mundo de Yu-Gi-Oh! Anunciaram as novas raridades que chegaram junto com o Novo Mundo e a invocação fusão no Rush Duel, a gente já tinha visto isso. Então aqui a raridade do Mago Negro, dá para ver um pouquinho, que vai ser bem brilhante. Você vai ganhar aqui um cosmético para transformar esse Mago Negro. Vai ter aqui, inclusive, um cosmético para transformar em cristal, um cosmético para transformar em gold e outro para transformar o nome em gold. Acho que não teremos a Quarta Century, a prismática que representa a Quarta Century. Teremos o Play Match tradicional, as mil gemas, personagem, bilhete de habilidade. Teremos aqui dois decks estruturais e duas boxes, sendo que você vai ganhar uma cópia de graça de cada estrutural e vai ganhar dez pecs e mais uma UR de cada mini box, na verdade, né? Que teremos aqui nesta nova coleção. Uma mini box focada no Cyber Dragon e uma mini box focada no Galáctica Go Rush, né? Então teremos duas mini box e teremos dois estruturais, sendo que você vai ganhar uma cópia de cada, né? Basicamente é isso que teve na Tokyo Game Show, bem fraquinha esse ano, né? Não tivemos grandes novidades para Yu-Gi-Oh! Mas tivemos aí o novo mundo do Dual Links. Parece que a Konami voltou a prestar atenção no Dual Links, tanto na parte estética como nos lançamentos, né? Para ver se atrai um público com os novos lançamentos aí, já que está surgindo muitos card games também, né? Ainda temos aqui os updates que chegarão em outubro, né? Teremos aqui cartas novas, o Daidara Bolt vai vir como carta de evento, assim como o Metarion Landon Star, que é o boss aqui do nosso Yu-Oh! Yu-Oh! Go-Ha, né? Ele é o cara que apresenta a Invocação Fusão para a gente, inclusive ele está com a polimerização aqui na mão, e ele usa o deck de Metarion, né? Então teremos aí novidades para Metarion, Farigester também, que é uma da temática do deck dele, né? Uma temática de Bobo da Corte. Teremos a volta do Spectre, só que dessa vez no portão. E teremos aqui também o Yuri, né? Que vai chegar no fim do mês do outubro. Yuri que tem os Pré da Planta, vai ter novos Pré da Planta, vai ter o Starving Venom chegando, talvez uma skill que interaja com a polimerização, vai ser bem interessante acompanhar a chegada desse personagem aqui, Yuri chegando no Dual Lynx no final de outubro, né? E vamos agora analisar as quatro box, né? Os dois estruturais e as duas mini box, começando com a mini box Galáctica Gorush, que vai trazer o tipo Galax pra gente, inclusive ele está aqui, né? O Galáctica Oblivion, que é o boss do deck, vai ter skill relacionada a ele também, vai trazer que é spell relacionada a ele também, que é bem legal, vai trazer o Bluetooth Burst Dragon, que é o boss da menininha. Eu não lembro o nome dela, não, mas é a menininha que também é protagonista, né? Assim como o Joint Tech Rex é o monstro as do menino que a gente vai ter liberado lá, né? Então os monstros ases dos protagonistas estarão aqui, teremos algumas cartas de dragão, e com certeza de máquina e do tipo Galáxia também, né? O tipo Galáxia menos, mas está aqui também, né? Que são as temáticas dos três decks dos protagonistas, né? Galáxia, Dragão e Máquina de Terra. Então teremos vários suportes pra esses cards aí, né? Teremos aqui a primeira carta Execute. Execute foi um deck bem forte, bem popular no Rush Duo, lá no Japão. E aqui tem um indicativo de próximas cartas chegando pra esse deck, né? Execute aí vai fazer bastante diferença aí no jogo. Com certeza no futuro vai ser um dos melhores decks aí, né? Já que os monstros são absurdos, eles entram por especial, eles dão benefícios uma pra outra, atrapalham o oponente. São muito, muito boas mesmo. De destaque é isso. Quando sair as cartas a gente analisa melhor, mas olha a arte desse Milk Wave Nel aí, é muito bonito também. Nessa box aqui não temos tantos suportes para fusão, pelo jeito, né? Talvez tenha aqui, talvez esses monstros normais sejam suporte pra fusão, mas essa box aqui tá mais focada nos decks dos protagonistas do anime novo, né? O Go Rush. Teremos a box também do Cyber Dragon, que vai trazer as fusões. Aqui é a box mais focada em fusão, que é a box que eu recomendo você abrir, se você não conseguir abrir as duas. Porque tem aqui o Cyber End Dragon, tem aqui o Metarion Ashura Stark, que é o monstro asa do Yuo, né? Do Yuo Gohan. Então ele já tá chegando aí no jogo, né? Antes do protagonista chegar. Tem aqui o Sevens Paladins, que é a fusão final ali do Sevens Hold Magician. Tem aqui o Hyper Strike Dragon, Dragi Star F, que é a fusão ali do Multistrike Dragon. E os dois conseguem se fundir depois no final, tanto o Sevens Holds como o Dragia, pra fazer uma nova fusão ainda mais forte, né? Então aqui vai vir o Cyber Twin Dragon também, né? O Dragão, o Cyber Dragon de duas cabeças. Vai vir os suportes aqui para o deck do Yuo, né? Vai ter muita coisa aqui, vai dar em suporte pra Cyber Dragon. Vai vir aqui mais uma carta que dá suporte pra fusão e é fusão. Mais um Metarion, uma aqui, né? Temos aqui o Necroman Third, que já vai vir limitado a três. Se esse card for enfocado por invocação normal, enquanto seu oponente tem um monstro de nível 7 ou mais no campo, você invoca por especial monstro nível 3 do seu cemitério com a face pra cima. Muito bom, porque ele já garante tributo de dois monstros, né? Muito fortinho mesmo. Fora que ele pode ser matéria aí pra alguma coisa, né? Não, ele não é matéria pra nada não, mas o efeito dele é bem fortinho. Aí tem aqui o Ether Finder, esse sim é matéria, né? Aqui o Ether Fast Striker. Aí tem aqui o The Star Dragon, que também eu acho que é matéria, mas não é pra essas fusões. Eu lembro que o The Star Dragon, aqui é o The Dragon, né? O The Dragon já está no jogo, é aquele dragãozinho normal que parece um Digimon. Ele já está no jogo, né? Então é ele que vai fazer as fusões do Dragia, pelo jeito. Tem aqui a Star Restart, né? Com a arte muito bonita também. O Ether Seeker, é os dois? É o Ether Seeker e o Ether Finder? Ah, você tem que fundir os dois pra fazer isso aqui, né? Então temos um deck temático aí de Ether. Muito legalzinho também. E aqui temos os heróis, né? Aqui tem um herói na box, mas temos o estrutural do herói. Temos o Elemental Hero Boba Mãe. É o mesmo efeito do card game TCG Speed Dual, né? Só que aqui é meio confuso fazer o efeito dele, né? Porque se ele ficar sozinho na mão, vai ser bem difícil ir na mão e na mesa, né? Comprando cinco cartas, acho que vai ser bem complicado, mas tem que ver como é que funciona o herói, né? Também temos aqui o Crescent Moon Sword Master, que é a fusão do deck de Guerreiro de Terra, né? Inclusive ele é a fusão do Mazak com o herói do leste, né? Que são duas cartas clássicas que vieram pro Rashidu e ficaram bem mais legais. Temos aqui Imaginária Arc Turbo. Temos aqui mais uma trick de batalha. Quando o oponente declara um ataque, você compra até ter cinco cartas na mão e revela todos os cartas da mão. Então você vê quantos monstros você comprou e ganha um ponto de vida igual ao número desses monstros, vezes 200. Então você comprou quatro monstros e ganha 800 de vida. Ah, nem nega ataque, é meio ruizinha. A Fusion, né? Que vai ser a carta aí que vai ser muito usada. Ela só usa monstros no campo pra fazer a fusão, mas tem a Polimerização, que é uma carta Legend que deve vir em Bundle, né? Em algum momento. Aí tem aqui a Amuse, que é a fusão da Amuse Performer com o Rolling Bird, né? Aí temos aqui o Espiral Gazer, a fusão dos gatinhos lá, né? O deck de gatinho vai tomando forma. O Dragãozinho aqui, que parece um Digimon também, né? E temos aqui o Dragão Fortitude. Quando o oponente declara um ataque, o monstro atacante perde ataque igual ao nível de um monstro dragão no seu cemitério, vezes 100. Essa aqui já é boa, tanto que veio limitada a 1, né? Mas essa aqui já é excelente. Aqui o Sword Mara of Hold Star, né? Pra fazer as fusões. Então pra fazer a fusão aqui do Sevens Paladins, você precisa desse cara aqui, né? Aí temos aqui o Aqua Sorcery, The Wyvern, e aqui o Mr. Alchemy. Então essas são as novidades das duas boxes aí, né? E aí temos o Estrutural. Temos o Estrutural do Transamu, né? Que vai ser muito sugestivo o nome. Que é um deck de galáxia que você vai precisar dele se você quiser montar o deck de galáxia. O bom é que você vai ganhar um de graça e vai precisar comprar só mais um. E é deck estrutural normal, né? Não é EX. Então é 500 gemas que você vai comprar, né? Creio eu que não seja EX, né? Acho que 2 pode ser, apesar que você vai querer jogar com 3 de algumas cartas aqui. Mas se conseguir 3 grátis aí, se conseguir 3 na gema aí vale a pena. Agora pra quem é fã, né? Tem que montar o deck estrutural do Hero, né? E o deck estrutural do Hero vai vir bem completinho. Faltou poucas cartas, né? Faltou as cartas do Nils, mas eles devem lançar isso depois. Mas eles já trouxeram os Rising Hero, né? Que são os novos heróis do Rush Duo. Então eles já trouxeram aí o Rising Hero. Trouxeram aqui o Elemental Hero na Overrush, né? Com a saindo da borda, muito bonita essa carta. E vai ter aí Bustinatrix, vai ter também o Avion. Esse deck é muito, muito legal também. E eu acho que também é 3, né? Que você quer jogar com 3 de cada pra garantir a fusão, o efeito dela é muito bom, né? Basicamente é isso. E em fusão você vai ter umas 300, né? Que tá vindo no deck estrutural, tá vindo na box. Se você for abrir, o Bubble Man também tá vindo na box. Meio estranho quando eles trazem cartas repetidas assim, né? Mas é um deck bem feitinho, hein? Até que ele é bem feitinho. Aqui pra baixo ele é praticamente lixo, né? Só tem aqui de bom Hammer Crush. O resto, se você já joga Rush, você vai ter a maioria dessas cartas, né? Poderia ter colocado outras cartas inéditas. Não precisava ser cartas fortes, mas podia ser cartas inéditas. Então é isso aí, né? 4 produtos aí do Rush Doer no lançamento do Novo Mundo. Haja gemas, mas vamos ver aí. Talvez ali nos pacotes de graça você já ganha alguma coisa interessante. Mas é pra quem gosta do herói de Cyber Dragon. A era GX chegando, né? Começou a chegar a Ancient Gear também. Vamos ver como vai ser o Rush agora se dá uma hypada nesse mês, né? Comente aí o que você achou. E se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei. Compartilha com seus amigos e grupos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Divirta-se nos duelos. Transcrição e Legendas Pedro Negri